Olha, eu tô aqui com um dos caras mais queridos e simpáticos do bodybuilding, cara, Rude Boy. Olha, quando eu conheci o Rude Boy, achei ele extremamente profissional, achei ele the nicest person, sabe? É, e ele continua sendo assim, continua aí crescendo ano após ano, cada vez mais representando muito bem o bodybuilding, os atletas. E cara, você não mudou um centímetro, né, pra esquerda ou pra direita? Não tem como, eu acredito que na vida temos que ter gratidão. E as pessoas sempre nos ajudaram, desde que eu cheguei no Brasil, o povo sempre me abraçou, vocês me abraçaram. Então o que eu tenho a fazer é entregar o melhor de mim e ser um ser humano melhor a cada dia, é o que eu faço. Olha, eu tento, viu, mas assim, ser um ser humano melhor a cada dia, realmente, é com muita oração. Olha, eu vou te endireitar, você é um cara que tem o coração e não... Todo mundo gosta de você. O Fernando é um cara que eu tenho um apreço, uma amizade de vários anos, nós me conhecemos na Alemanha, nem foi no Brasil. Verdade, na academia na Alemanha. Você me abordou, me ilugiu bastante, então, nesses momentos que a gente sabe quem tá junto e quem soma, você é um cara que sempre sumou comigo e eu só tenho gratidão e vamos continuar a trabalhar pro crescimento do fisiculturismo. É o que a gente ama, Fernando. E você faz isso muito bem. Eu tô muito feliz de ter encontrado você aqui nesse Meet & Greet, dessa edição histórica do Olimpia. Pô, 60 anos, quem diria. Mais de 60 anos é onde é que o Brasil chegou. Não, invasão brasileira, quase 50 atletas aqui participando, invasão das mulheres brasileiras, inclusive. E agora você? Depois que você ganhou aquele Chicago, qual que é a tua pretensão agora aí pro ano que vem, como que é? Eu estou em volta de ajudar todos os atletas do Brasil. Essa é a minha função, tentar sumar com os atletas que vêm lá de baixo, mas o próximo ano eu estarei no Master Olimpia, em Tóquio. Master já? 40 anos já. Caramba, o cara dorme no formol. Em Tóquio, hein? Você gosta das coisas fáceis, né? Vou pro fim do mundo, mas é por boa razão e eu sei que eu ainda consigo ajudar, inspirar, motivar mais pessoas. Cara, a mim você faz isso todos os dias, todas as vezes que eu vejo você no Instagram, em qualquer lugar, eu ponho um sorriso no rosto, pode ter certeza. Eu tenho carinho por vocês, ó, continuam a sumar pelo fisicoturismo, esse é o nosso propósito. No final de tudo, o que levamos daqui é só o carinho que temos uns pelos outros, isso que é mais importante. É isso que a gente vai levar. Obrigado. Obrigado eu. Black School, no feeling, just results. Valeu. Black School, no opinion. Black School, noリ��ouldo. Obrigado.